Zada, segundo episódio aí da nossa série aqui no AbishonPow E bom, como vocês mais ou menos aí já podem ver A gente tá com Iceberg nível 1000 Eu joguei bastante de ontem pra hoje, né, então a gente tá bem avançado aqui Né, e vamos ver aqui, olha só A gente pegou o Iceberg nível 1000 aqui As nossas habilidades aqui eu pus elas no nível 5 Né, fora os corais aqui Que a gente já desbloqueou os 3, mas eu só comprei um Que é o que eu acho que vale mais a pena Que é esse coral de mexilhão cantor Que ele fica clicando pra você, né Mais ou menos isso Né Aqui nos peixes, né A gente começa com esse peixe de Adele Aí depois acho que a gente chegou a pegar o pinguim de gento e o pinguim de barbicha no vídeo Mas olha só, a gente já tem a foca cinza Foca caranguejeira Foca de Ross A gente tem uma foca de Ross Pomba do Cabo Andorinha do Ártico Peixe Lanterna Ártico Caramba Pleuragrana Antártica Nototênia Marmoreada Lamingui Lamingui Pinguim de Magalhães Pinguim Africano Peixe Gelo do Antártico Salmão Rosa Merluza Negra Foca de Weddell Foca Leopardo Omul Arrenque Antártico Pomba Antártico Ah não, Pomba Antártica a gente ele tropegou Vamos lá Né E Aqui a gente tá quase pegando O Esse bicho aqui Eu não tô dizendo o nome dele Mas é uns É uns incomuns que a gente Consegue pegar A gente não consegue comprar eles A gente só pega A gente só pega eles Através de algumas conquistas Né Aqui nesses corais Olha só A gente tá com o Leukonjum nível 1000 Também Leukonjum Nível 1000 Que era uma missão Pra poder desbloquear um peixe Peto das Neves Ramo de Gelo Ramo com Gelo Ramo com Gelo Aqui Ramo com Gelo Rosa Coral de Neve Coral com Ramos Pequenos Coral de Mesa Branco Coral de Mesa Amarelo Coral Mole Branco Coral Mole Amarelo Coral Mole Vermelho Craca Branca E Craca Azul Né O próximo peixe Que a gente tem que pegar Aqui Seria Não é um peixe Né O próximo animal Seria uma ave Que é a Pomba Antártica A gente tem que ter 10 animais Por ar Né Que é aves E tem que ter A Craca Vermelha Que é o coral Aqui Que a gente só desbloqueia ele No Iceberg No Iceberg Nível 1200 Então Tá bem difícil A gente A gente evoluiu agora Aqui nos Nas conquistas Olha só Aqui ó Na Pedra Mística A gente tá Level 11 Que seria O nível Do Iceberg Vitalidade Crescente Nível 11 Também Né Que seria O A Vitalidade A Vitalidade Que a gente Pega Né Que a gente Pega aí Do Ali do Do Iceberg Né Clicando nele Coral Vigoroso Nível 13 Nível de coral Né A gente tá 1070 A gente tá Nível 3 Descobridor Que é Descobridor Despecie A gente tá Nível 5 Já com os amigos Que ia estourar Aquelas bolas Olha só A gente tá Com 2300 Inclusive A gente tem Que pegar Um premiozinho Aqui né A gente tem Que pegar Um premiozinho Beleza 5 pérolas Trabalhador A gente tá Nível 16 Tocar Né A gente Tocou 30.827 7 vezes É muita coisa Pronto Ação Nível 6 Que é Usar As habilidades Outra coisa Assistir Os anúncios Né Pausa Para anúncios Ver anúncios A gente tá Nível 3 E ganha Muito prêmio Né Vale muito A pena Assistir Os anúncios Né Olha o passarinho Nível 11 Que é tirar As fotos A gente Tira 507 Momento Para recordar Compartilhar Fotos Nossa É muita É demais Descobridor De mamíferos Level 5 Obter os animais Mamíferos Descobridor De aves Level 6 Né A gente Descobridor E Descobridor De Acnopterijus Acnopterijus A gente Descobridor 23 Tá nível 5 E Descobridor De Condrictus Né A gente Não descobriu Nenhum Deve Ser Mais pra Frente E bom Rapaziada Olha só Eu quero Ver Agora Se eu Compro Outro Peixe Outro Animal Né Que na Real É uma Ave Na Realidade A gente Tem que Comprar Uma Ave Pra Compre Missão Ali Poder Pegar A próxima Eu vou Comprar Uma Pomba Do Cabo É Minha Intenção Pegar Eu Tô Jogando Bastante Joguinho Muito Legal Olha só Eu Ativo As Habilidades Olha Eu Ativo Primeiro Essa Daqui Que É Luz Canção Lunar Aqui E A Baleia Aqui Da Aí Olha só A gente Vai ganhar Bastante Aí Olha só Essa habilidade Aqui Ó Tá vendo Aqui Essas Bolinhas De ar Aqui Essa habilidade Aqui Da Esquerda Ela É o Clique Automático Né Fica Clicando Pra Você Aqui A Do Meio É A Baleia Que Dá Mil Vezes O A Vitalidade Que Você Recebe Você Tá Recebendo No Caso Aqui Né E A Luz Do Luar Ela Multiplica Aqui Aqui Tem A Explicação Dela Ó 9000 Vezes Ela já Tá Mais avançada Né Tem Esse Trazamento Produção De 9000 De Vitalidade Canção Lunar Aumenta Produção Seis Vezes Durante 60 Segundos Por isso Que vale A pena Ativar A Canção Lunar E O Coro De Aves Juntos Pra Ter Pra Ter Mais Coisa Né Pra Ganhar Mais O Joguinho É Bem Legal Mas Tá Muito Difícil De De Ganhar Tem Que Jogar Bastante Pra Pra Conseguir Pegar Por isso Que vale Muito A pena Ver Esses Anúncios É Assim Que Eu Tô Tô Melhorando Mais Rápido Vendo Os Anúncios Né Direto Apareceu Um Anúncio Aqui Né Aqui Olha Só Perlas Grátis Você Pega A cada Oito Horas E Tem Esses Três Esses Três Animais Aqui Ó Arminho Raposo Do Ártico E Águia Careca Que Custam Duas Mil Gemas Duas Mil Perlas Né E É Muita Coisa Duas Mil Perlas Né Mas Quem Sabe A gente Compre Uma Hora Esses Animais E é Isso Rapaziada Não tem Muito Que eu Mostrar Para Você Só O que Eu Já Avancei Aqui No Jogo Né O Próximo Animal Aqui A gente Pegar Uma Ave Pomba Antártica Falta Bastante Olha Só Acho Que A gente Já Até Ó A gente Tá Com 55 Seres Vivos Eu Tirei Alguns Para Eu Poder Pegar As Aves Né Mas Só Tirei Repetido Aqui A gente Pode Ver Melhor Olha Os A gente Tem 23 De 47 Seres Vivos Né A gente Tem 23 Espécies De 47 É Bastante Essa Daqui Ó Essa Foca Da Groenlândia É Uma É Veio Por Recompensa Diária De Logar Diariamente Né O jogo lançou Ontem Então Eu Loguei Ontem E Hoje Então Eu Ganhei Ela Foca Da Groenlândia Né E Esse Pinguim Que Foi Quem Fez O Pré Registro Né Esse Pinguim É Pra Quem Fez O Pré Registro Pra Ter Né Uma Coisa Que Eu Quero Falar Pra Vocês É Uma Dica Na Verdade Né É Que Vocês Salvem Os Dados Do Jogo Antes De Vocês Saírem Olha Só Antes De Vocês Saírem Vocês Salvem Os Dados Do Jogo Porque Muitas Vezes Salvou Né Muitas Vezes Não Muitas Vezes Quando Eu Saio Do Jogo Eu Acabo Perdendo Meu Perdendo Meu Minha Evolução Por Não Ter Salvado Apesar De Eu Achar Que Deveria Salvar Automático Tem Vezes Que Ele Não Salva Aqui No Meu Né Só Isso Mesmo Pra Vocês Ficarem Espertos De Não Perder A Evolução De Vocês Aí Pra Uma Golbeira Então É Isso Gurizada Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Eu Pretendo Trazer Mais Alguns Episódios Aqui De Abition Pole Mas Eu Não Vou Fazer Porque Não Esse Daqui É Um Jogo Que Não Tem Muito Para Mostrar Para Você Só Minha Evolução Mesmo Os Animais Que Eu Consigo Pegar Né E Acabar Sendo Meio Ridioso Aí Pra Vocês Ficarem Vendo Eu Jogar Esse Jogo Porque Não Tem Muita Emoção É Mais Um Jogo Clicker Apesar De Eu Gostar Desses Jogos Clicker É Um Jogo Mais Casual Um Jogo Pra Você Jogar De Vez Em Quando Né Então Por Isso Que Eu Não Vou Trazer Tantos Episódios Assim Né Logo Mais Eu Vou Trazer Novos Jogos Aí Pro Canal Também E É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo A 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 Traga Mais Um Vídeo De Abition Poll E É Isso Se Você Gostou Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Ative Sininho Para Você Receber Em Primeira Mão Os Nossos Vídeos E É Isso Obrigado Por Ter Assistido Até Aqui Valeu Se